Olá pessoal, beleza? No videozinho de hoje eu quero mostrar pra você como que você vai fazer aqueles videozinhos bacana pra colocar no teu stories ou colocar até mesmo no feed lá do Instagram, isso aí de forma gratuita, tá? O melhor de tudo, de forma gratuita, muito legal. Então fique comigo agora que eu vou mostrar pra você de forma grátis como faz um videozinho animado aí pra ti, um aplicativo, tá? Um aplicativo, tá? Aqui você já tem meu tudo pronto, bem fácil e prático pra te criar videozinho aí e brincar aí agora com seus stories. Vamos lá! Muito bem pessoal, então aqui do lado na tela eu já tenho um aplicativo, já vou mostrar pra você aqui informações da app, que é este aqui, tá? É o VideoBust. Então é esse aqui, vou deixar na descrição do vídeo o nome dele também, mas muito interessante. Olha só, vamos lá. Vou abrir ele aqui então pra mostrar pra você. Olha só, eu já coloquei aqui, eu tenho nossos favoritos. Tem alguns que são, claro, que são pagos, né pessoal? Tá aqui, eu tenho como os de educação, que você pode encontrar beleza, imóveis, comida, automóveis, viagens. Bom, tem uma série aqui, ó, negócios, tá? Então assim, bastante deles aqui. Aqueles que tem a setinha em cima ali, azulzinho aqui, o negócio do rei ali, é pago, tá? Então assim, vamos direto pros gratuitos. Também que dá, também dá pra utilizar. Muito legal. Olha só aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Então aqui você escolhe o formato dele, né? Então ele já tem uma trilha sonora, bem legal, olha só. Então como que nós vamos escolher? Vamos escolher o 9 por 16, que é o formato do Instagram. Só um pouquinho aqui. Então deixa eu só ver aqui como que eu vou fazer agora aqui pra mostrar pra vocês como é que faz. Então aqui, você tem que editar aqui, ó. Você vai clicar e simplesmente vai clicar aqui em editar. E vamos colocar o que a gente quer colocar aqui no texto. Por exemplo, vamos dizer que a gente quer que eu vou colocar aqui, é... Gerenciamento de redes sociais. Um exemplo, né, pessoal. Vamos colocar assim. Ok. Olha aí. Então, coloquei aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, beleza. Vamos passar para o próximo. Vamos visualizar, ver como é que tá ficando. Olha aí, ó. Então, agora vamos aromar o demais aqui, ó. Então, agora aqui, editar. Você pode escolher a fonte também. Por exemplo, vamos colocar aqui o quê? Deixe com a gente. Poder colocar aqui. Posso mudar a fonte, pessoal. Então, aqui eu posso colocar uma outra fonte aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Então, olha aqui. Beleza. Vamos aqui para o próximo. Pra finalizar, então, aqui, nesse último. Nesse último aqui, você pode estar criando, colocando a tua logomarca. E, pra finalizar, colocamos algum outro texto aqui. Então, vamos colocar aqui. Cuidamos. Como se fosse nossas. Tá aí, então, ficou meio, ficou grande aqui, né, pessoal. Vamos diminuir, então, o tamanho. Aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima. A logo, então. Cada um escolhe a logo que quer. E aqui, vamos colocar o seguinte. Solicite já um orçamento. Muito bem. E esse aqui, a gente não precisa, né. Vamos apagar. Então, beleza, pessoal. Estão os três aqui montados. Vou mostrar pra ti, então, como que ficou a pré-visualização. Claro. Aqui é uma demonstração, né, pessoal. Depois você pode colocar em letras maiúsculas, de ajeitar, mudar a cor, fazer como você quiser. E aí, simplesmente, você vai clicar em compartilhar e vai enviar lá pra rede social que você quiser. Instagram, Facebook, aonde tu quer. Show de bola, né, pessoal. Muito legal. Então, pessoal. Videozinho de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí sobre como colocar videozinhos aqui nas redes sociais. Criar um videozinho bem bacana e simples, né. Tu viu que é bem simplesinho pra colocar, pra criar, editar também. Bem tranquilo. Então, se você gostou, deixa seu like. E se inscreve no canal, que no próximo vídeo vai ter mais vídeo bem bacana aí. Tá bom? Que eu tô preparando uma tela bem legal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.